Muito obrigada, Sra. Presidenta. Sr. Deputado Jacinto Serrão, V. Exª, sendo um grande teórico e um grande conhecedor da logística, baralhar funções de uma Casa do Povo com uma Junta de Freguesia, Sr. Deputado, é no mínimo infeliz. A Junta de Freguesia tem o seu papel, a Casa do Povo tem o seu papel. E eu não estou a ver, Sr. Deputado, como é que o Sr. Deputado vai, por exemplo, incluir um grupo de folclore dentro de uma Junta de Freguesia? Como é que vai incluir uma escola de música dentro de uma Junta de Freguesia? Como é que vai incluir uma série de formações dentro de uma Junta de Freguesia? Eu não sei o Sr. Deputado, mas eu, saindo de uma zona rural como sou, O primeiro contacto que eu tive com um computador, Sr. Deputado, na década de 90, foi na Casa do Povo do Porto da Cruz. Foi onde eu aprendi a escrever num computador. E também foi aí, Sr. Deputado, que tanto eu como muitas outras pessoas aprendemos inglês pela primeira vez, porque até da escola ensinava-nos francês. E, portanto, Sr. Deputado, baralhar funções de Junta de Freguesia com Casa do Povo, propositadamente, só para passar um discurso como aquele que os senhores têm levado a cabo, é, no mínimo, infeliz e ofensivo para todos os dirigentes de Casas do Povo. E mais, não digo. Sr. Deputado, Vítor Freitas, falou muito da Casa do Povo do Arco de São Jorge. Eu relembro ao Sr. Deputado que é, graças, e foi graças à criação da Casa do Povo do Arco de São Jorge, que existe o Museu do Vinho e da Vinha no Arco de São Jorge, que dá emprego a várias pessoas do Arco de São Jorge. Foi graças à criação da Casa do Povo do Arco de São Jorge, que existe a empresa doces tradições, que é um polo de emprego, dá experiências profissionais às pessoas, dá uma importante resposta económica e social ao Conselho de Santana. Foi graças a essa Casa do Povo que existe essa resposta. Para não falar de várias outras respostas que existem por toda a ilha. O que dizia, por exemplo, da Calheta, que tem um grupo coral que foi dirigido pelo compositor do Enio da Madeira, pelo saudoso maestro João Vítor Costa, que fundou grupos corais, graças à assistência das Casas do Povo, no Porto de Muniz, na Camacha, na Calheta, em São Jorge do Faial, para não lhe dizer outros exemplos. Sr. Deputado, muito antes de eu ser militante do PSD Madeira, eu fui dirigente de uma Casa do Povo e nunca me envergonhei de ser voluntária, participante e colaboradora ativa dessas instituições. E é com muito gosto que eu pertenço à galeria e à história de uma Casa do Povo. Muito obrigada.